Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza galera, vou estar ensinando se está pegando esse item grátis aqui do My Hello Kitty. É um fone aqui, totalmente de graça. Lembrando que o like se inscreve aí vai estar apoiando bastante o canal. Entra nesse mapa que eu vou estar deixando o link dele na descrição. Assim que você entrar no mapa aqui, ainda vai ter que estar fazendo algumas missões. Lembrando que esse item tem 50 mil cópias. Você vem aqui em cima e clica aqui em Elimited UGC. Como está vendo aqui, nós vai ter que estar tirando foto em dois lugares diferentes. Um desses locais galera, é aqui mesmo no spawn. Você vai estar vindo aqui, beleza? Vai estar apertando ele, ou então clica se você estiver no celular. E clica aqui para estar tirando uma print, beleza? Assim que você clicar, eu já fiz né mano? Então já está contado aqui. Assim que você fazer aquilo, já vai estar contando um aqui, beleza? Depois você clica aqui na câmera e clica nesse daqui do meio. Porque como nós temos que estar tirando foto em dois lugares diferentes, nós já tiramos um que foi no spawn. Agora vamos para o segundo que é no metrô. Assim que carregar mano, você vai estar vindo aqui, fazer a mesma coisa. Vai estar apertando ele e vai estar tirando uma foto. Aí daí já vai estar contando dois de dois. Agora a segunda missão, nós temos que estar coletando 4k de diamante, beleza mano? Então essa missão, você vai estar fazendo basicamente duas em uma. Porque a outra missão galera, para estar comprando isso aqui, não precisa de 2.500, beleza? Então como que nós coleta diamante? Tem esses baúzinhos pelo mapa, então sempre quando você vê um, você pega. Não dá muito, mas é o que tem né cara? Agora vamos estar voltando lá para a base aqui, então você clica aqui na casinha aqui em cima, que você vai sendo teleportado para a sua casa ou sua cafeteira. Eu não sei como é que fala aquilo ali. E ok, já voltamos aqui galera. Tem alguns métodos de você estar conseguindo diamante, que como eu falei, você pode estar coletando as caixinhas que vão estar pelo mapa. Então caso você queira procurar, você clica aqui e vai dando skate, que sempre você vai estar achando algumas que vão estar pelo mapa, beleza? Só que como eu falei né mano, não dropa muito. Você pode estar vendo aqui, ela dropou 15. Essa daqui dropou 28. Bora ver se nós achamos mais alguns aqui. Eles tem uns spawn aleatórios, deve ser que tem chance de spawnar. Mas vocês viram aí, não é tão difícil de estar achando, beleza? Aqui ó, achei até mais um aqui. Vamos estar coletando ele aqui também. E outro método... Ih ó, essa aqui eu nem ganhei diamante né cara? Aqui foi até bastante triste. Outro método está ganhando, se eu não me engano, eu tenho o minigame aqui, beleza? Para você estar fazendo. E você também pode estar coletando 10 missões, beleza? Que nem aqui ó, tem essas missões aqui que eu tenho que estar coletando aqui ó mano. Então vamos estar pegando. Vou estar coletando essa daqui também, beleza? Tem as missões aqui que cada vez... Ok ó, convidar um player, vai estar ganhando também. Aqui você ganha alguns tickets para estar girando outras coisas, beleza? Aí você vai completando. Até agora eu coletei 118 né mano. Estou muito, mas muito longe. Outra coisa é nos spin aqui também. Cada negócio desse aqui ó, você pode estar dando um giro, beleza? Que nem aqui, eu tenho dois que é esses aqui que eu não giri ainda. Se cair no diamante ali, beleza, vai estar conseguindo. Não, caiu, caiu em dinheiro, beleza? Se cair no diamante vai dar bom mano. Se não cair aí, você vai ter que estar fazendo simplesmente a missão de estar coletando 4K, beleza mano? Aí não vai estar fazendo aí, completando as missões. Também pode estar colocando seu jogo em português aqui ó, beleza mano? Ih, na real não tem... Aqui ó, tem português sim. Você coloca em português porque fica até mais fácil quando você for estar fazendo as missões aqui ó. Para estar entendendo aqui né, complete tarefas diárias. Aqui ó, use a máquina de cápsula uma vez. Agora qual que é a máquina de cápsula? Deixa eu ver se é essa daqui, tá usando aqui de um aqui né mano? Na real deu um insuficiente né, tô pobre. E a outra missão galera, assim que você tiver 2.500 galera, que é basicamente para estar completando essa última missão. Você vai estar vendo aqui ó, beleza? Tem mais de café. E você tem que estar comprando esse aqui ó, que tem o nome mais... Que tem o nome mais Hello Kitty. Que tem o nome Hello Kitty, beleza? Que se você for ver aqui, é basicamente o mesmo. Olha lá, tem um negocinho azul no meio. Você vem aqui ó, isso aqui é a mesma coisa. Olha lá, o nome mais Hello Kitty. Aí só você aí tá comprando ele, que vai tá completando a missão, beleza? E é o que eu falei, basicamente essas duas últimas missões são 2 em 1. Porque você vai tá coletando diamante pelo mapa. E o diamante que você vai tá coletando, você já pode tá simplesmente galera, comprando aquela cafeteria, beleza? Mas é basicamente isso aí galera. Deixa o like, se inscreve. Vê um desses vídeos que tão aparecendo na tela. Fiquem todos com Deus e tchau.